Olá pessoal, bom dia! Geopolítica em Foco no ar nesta quinta-feira, 8 do 8, 8 de agosto de 2024. Por aqui você acompanha as principais notícias do mundo com a análise do professor, sociólogo e escritor Legene Mirham. Bom dia, professor! Bom dia, querida Thalita, meus queridos telespectadores da nossa TVT. Vamos lá, vamos fazer aquele giro então nas principais notícias aqui com a gente nessa nossa meia hora de Geopolítica em Foco, você fica bem informado sobre os principais acontecimentos do mundo. Começamos falando sobre a América Latina. A pauta do momento, o Poder 360 está com essa reportagem, Nicarágua expulsa embaixador brasileiro do país. Bom, o que aconteceu? Essa decisão se deu depois que o embaixador faltou à celebração dos 45 anos da Revolução Sandinista, que aconteceu agora no dia 19 de julho. Esse evento ficou esvaziado de chefes de Estado e delegações diplomáticas. Quem apareceu por lá foram Cuba, Venezuela e Rússia. Então, Daniel Ortega, após essa não presença, essa falta no evento, decidiu pela expulsão do embaixador brasileiro do país, professor. Provavelmente mais países compareceram. É muito improvável que a China tenha ficado ausente. A China está construindo um novo canal, que ali tem aquele canal famoso do Panamá, vai ter um segundo canal que liga ali o Atlântico e o Pacífico, que a China está construindo, passando, cortando a Nicarágua. Bom, mas independente de quem mais estava presente, é injustificado a ausência do Brasil dessa solenidade. E não sei por que ele toma essa decisão muitos dias depois que aconteceu. E quero dizer também que, evidentemente, esse embaixador não faltou dessa solenidade sem ter consultado o seu chefe aqui do Itamaraty, o Mauro Vieira, que por sua vez, evidentemente, pergunta para o presidente Lula, é para faltar ou é para comparecer? Isso nada acontece por acaso. Eu lamento essa ausência. O presidente Lula sempre teve boas relações com o Daniel Ortega. Aliás, em 79, na greve do ABC, quando Lula se transformou no maior líder sindical da história do Brasil, aquelas assembleias na Vila Euclides, eu era jovem, montamos um comitê em apoio à Revolução Sandinista, e o Daniel Ortega ficou famoso mundialmente. Ele tomou de assalto o Palácio de Manágua, uma grande revolução, muito importante. E aí, uma pena, eles sempre tiveram boas relações. Eu acho que está havendo uma certa mudança na política externa brasileira, mas nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. Eu acho inadmissível a nossa ausência, só ficamos sabendo muitos dias depois e ficamos sabendo de maneira negativa, com uma reação dura por parte do governo da Nicarágua. Eu espero que nós voltemos a ter relações diplomáticas e que o Daniel Ortega reconsidere essa decisão. É isso. Seguimos em frente ainda na América Latina para falar um pouquinho sobre Venezuela. O opositor rejeitou a convocação do Supremo venezuelano, mas já não se declara presidente eleito. Ele divulgou uma carta na rede social em que evita assinar como candidato vencedor, como fez no passado. Então, Edmundo Gonzalez agora toma esse cuidado e não assina mais como presidente eleito, professor. Essa é a novidade. Eu costumo trazer 90% das notícias dos sites internacionais, mas só a Folha de São Paulo deu essa manchete, destacando esse aspecto da notícia. Todos os outros sites internacionais só dão essa notícia no corpo da matéria. A Folha destacou na manchete. Então, é muito interessante. Está aí o senhor Edmundo, né? Então, ele já não se apresenta mais como presidente eleito, né? Bom, eu aqui anotei. Ele usa a palavra, queremos, entre aspas, um diálogo franco. E a senhora Maria Corina Machado usa, abre aspas, queremos uma, abre aspas, negociação clara. O que que essa gente está querendo, na verdade? Pessoal, não tenhamos ilusão. Essa gente quer, até janeiro, uma tal transição para maduro fora. Não querem diálogo, não querem transparência, não querem negociação clara nenhuma. Eles querem maduro fora. E olha, cada vez mais que fica essa onda, as atas, as atas, as atas, que na verdade são boletins de urnas, que já estão publicados, já estão publicados. Está na mão do Supremo e já foram publicadas em todas as sessões, coladas na porta de cada uma. Cada vez que fica essa onda, que é hoje liderada pelo nosso querido Brasil varonil, cada vez que continua essa onda, esta oposição continua fazendo essa onda, esse redemoinho que vai fortalecendo essa oposição, que não tem base de massa, não tem mais. Eles não têm base de massa, não têm força mais. Não tem povo, não tem voto. Então, eu lamento tudo isso que esteja acontecendo, mas para isso vocês vejam que a importância que tem essa eleição na Venezuela, como ela é estratégica, os Estados Unidos já recuaram na posição de construir um novo Guaidó. Veja, em 25 anos da Revolução Bolivariana, é tão importante isso, eles não querem uma nova Cuba na América Latina. Por isso, eles estão jogando todas as suas fichas para impedir que este pequenino país de 28 milhões de habitantes, mas com 300 bilhões de barris de petróleo, se transforme em uma nova Cuba. Não precisa nem ser uma nova Cuba, que seja uma nova Bolívia, uma nova Nicarágua. Eles não querem saber um país que tenha soberania nacional. Então, eles jogam toda a força do império para desestabilizar uma democracia pequena, democracia popular, povo organizado. Então, fazem de tudo. Veja só, se não fosse a força do império, o dinheiro, os meios de comunicação, os bilhões de dólares, essa gente seria nada. Essa gente tem casas em Miami, essa gente não tem, não defende os interesses do povo. Essa classe média alta tem tudo interesses lá nos Estados Unidos, não representam absolutamente os interesses do povo venezuelano. Então, é uma eleição que tem um peso geopolítico mundial. Por isso, nós não podemos ficar neutro. Eu, ontem, não vou dar nome aqui, um amigo meu de 50 anos, evidentemente, uma pessoa intelectual, eu fiquei sabendo pelo Facebook, ele fez uma postagem, e eu fiquei muito triste em saber que, evidentemente, ele está atacando, é maduro, é não sei o quê, é um autocrata, é isso, as eleições não são limpas. Eu só perguntei, falei assim, quais são as provas que você tem que foram fraudadas as eleições? Ninguém tem prova nenhuma, né? E aí, esse senhor aí, o Rúthia, ele também não tem prova nenhuma que as eleições foram fraudadas. Eu quero ver, ele faltou lá na convocação do Supremo, o Supremo vai buscá-lo em casa, provavelmente com força policial, e vai intimá-lo a mostrar quais são as provas que ele tem que as eleições foram fraudadas. O Maduro vai depor amanhã. O Maduro já apresentou todos os documentos perante o Supremo, né? Não tem mais o que apresentar. Se eu preferizo ela, é isso, Thalita. É isso. Vamos rodar nossa pauta, então? A gente vai agora para o Oriente Médio. Notícias sobre o conflito na faixa de Gaza, aquele massacre que acontece por ali, causado por Israel. A eleição de Sinvar, como líder do Hamas, distancia ainda mais o cessar-fogo em Gaza. Essa nomeação elimina os poucos controles ao seu poder e aproxima o movimento islâmico do Irã. Muito por conta do perfil de Sinvar, Sinwar. Conta mais para a gente, professor. Yaya Sinvar, mesma idade do Ismail Hani, 62 anos, formado na mesma universidade islâmica. Ele é nascido em Han Yunis, que é ali na faixa de Gaza. Só que a universidade que o Ismail formou é a Universidade Islâmica de Gaza, cidade de Gaza. Essa é a Universidade de Han Yunis, que era uma ocupação egípcia. Ele nasceu lá e formou nessa universidade. Ele é especializado em estudos árabes. O outro era literatura árabe. Esse cara é o terror de Israel. Eu que sou assinante do jornal Haaretz, que é o maior de Israel, leio diariamente, entro várias vezes ao dia, clico em várias colunas, não leio só manchetes, tem que ler a matéria. Ele é um terror. Ele é procurado número um. O Hani não era o número um procurado, mas eles fizeram questão de matar para dizer o seguinte, olha, nós não queremos cessar-fogo, não queremos a paz. Esse é o procurado número um. Esse é o que eles consideram o terrorista número um. E aí o Hamas mandou o recado também. Recado por recado, nós estamos mandando o nosso. Ele agora é o número um do Hamas. Então, vamos ver agora como vai. Já que vocês não querem o cessar-fogo, nós estamos nomeando o número um nosso, que é o Simvar. Então, sobre o Simvar é isso aí. Aguardem notícias. Eu não quero dizer que o cessar-fogo está descartado, não. Ontem mesmo, um dos grandes jornais internacionais, acho que foi o Washington Post, disse que o cessar-fogo está próximo. Não sei com base em que, mas eu também não acho que esteja tão longo assim o cessar-fogo. O Partido Democrata dos Estados Unidos, o Bernie Sanders, discursou ontem dizendo é preciso mudar o enfoque sobre Gaza. Não dá para continuar essa guerra, né? Vamos ver se vai ter alguma mudança mesmo, né? É isso. É isso. Vamos em frente. A gente fala agora sobre a Ásia. Notícias sobre Bangladesh. Bangladesh, Mohamed Yunus volta para casa para liderar o governo interino do país de Bangladesh. Ele é ganhador do Prêmio Nobel da Paz por fundar em 2006, ele, na verdade, ele ganhou o Prêmio Nobel em 2006 por fundar um banco que foi pioneiro no combate à pobreza, com pequenos empréstimos à população em geral. Ele vai ser empossado na noite desta quinta-feira, depois que retornar de Paris. para assumir, então, a administração e buscar restaurar a estabilidade em Bangladesh, professor. Ele é um economista muito famoso. Ele não ganhou o Nobel da economia, mas ele tem uma teoria do chamado microcrédito. Ele é um banqueiro. É o chamado banqueiro dos pobres. Aliás, ele ficou famoso por esse livro, Banker of the Poors, o banqueiro dos pobres. A tese dele é mais ou menos o seguinte. Enquanto houver pobreza, não haverá paz. Então, ele é um, digamos assim, uma pessoa daquela linha. Eu li os dois livros dele. É fantástico. Thomas Piketty. O primeiro livro dele é o Capital do Século XXI. E o segundo livro dele é Capital e Ideologia. Eu li antes de chegar no Brasil, eu li em francês Capital e Ideologia, 1.200 páginas. É fantástico. Ele é dessa linha. É preciso desconcentrar a renda no mundo. Não é possível que 450 pessoas tenham a riqueza de metade da população da terra. Isso não é bom nem para o capitalismo. Ele é capitalista. Ele não é socialista. Mas isso é ruim para o capitalismo. Quando você fala, por exemplo, em reforma agrária, eu sou filho e neto de comerciantes. Eu que não fui para essa área e virei professor universitário, eu dizia para os meus avôs, pais, tios, você prefere que um fazendeiro compre muita coisa na sua loja ou você prefere que 50 pequenos sitiantes comprem muita coisa? Ele não entende isso. Ele achava que era melhor um fazendeiro comprar muito. Então, a reforma agrária que todos os países da Europa fizeram no século XIX, o Brasil não fez até hoje. Essas pequenas reformas agrárias que a gente chama de reforma agrária, não é reforma agrária. Nós não fizemos ainda e lá eles já fizeram. Então, essa questão agrária no Brasil não está resolvida. Ele é a favor da reforma agrária. Radical. Radical. Ele é contra qualquer tipo de latifúndio. E é um capitalista. Os Estados Unidos não têm latifúndio, grande latifúndio. Bom, então, ele é um capitalista com uma visão bastante, digamos assim, progressista. Bom, qual que é a tese dele? A tese dele é que os pobres, quando têm acesso ao pequeno crédito, eles são bons pagadores. Então, nós temos que dar créditos para ele. E com esses pequenos créditos, eles podem se desenvolver. E fazendo isso, ele criou esse banco, o nome do banco dele chama Banco Gramin. Não sei o significado disso. E ele é o único banco do mundo que empresta sem nenhum tipo de garantia. Como assim? Não pede fiador? Não pede uma propriedade? Não pede um carro? Nada. E qual é a garantia de retorno? 98%. As pessoas pagam. E quanto que ele empresta? Ah, ele empresta mil reais. Para as pessoas, parcela assim com juros baixos, prestação de 50 reais. Por exemplo, estou falando de moeda nossa. Ah, é? Mas qual é o outro segredo dele? Ele empresta para mulheres. Ah, não. Para homens também? Para homens também. Mas o forte é empresta para mulheres. Ficou rico com isso? Ficou rico. Ele é bilionário. Aí essas imagens aí, muito interessante. Então, já é ele voltando. Ele não mora lá em... É Dhaka, né? Capital de Bangladesh. Eu não sei se... Politicamente, eu não sei se ele é um democrata, se não é um democrata. Se ele é melhor que essa que caiu. Eu ainda não tenho uma opinião. Ontem nós noticiamos aí uma opinião diferente daquela, deixando no ar que possa ter sido... Possa ter tido um dedinho dos Estados Unidos na queda da razina, né? Ela hoje está lá sobre o abrigo da Índia, né? Está lá sobre a proteção do Neranda Modi. Então, parece que ela tinha boas ligações com a Índia e com a China. Mas não ouvimos nenhuma palavra da China, da Rússia e da Índia sobre a queda dela, né? Nem dos Estados Unidos. Enfim, parece que a coisa ficou nesse um erro de cálculo político que ela fez, apresentando uma proposta de privilégio, reservando um terço de vagas para aqueles que eram filhos dos que lutaram na Revolução de 71. Errou no cálculo político e pagou um preço. A juventude não gostou disso. O desemprego é alto no país e essa juventude não só iria poder disputar dois terços das vagas, um terço ficou. Então, acho que ela errou politicamente, mas, de qualquer maneira, já tem aí um novo... Ele vai ser o primeiro-ministro a um acordo político. O Exército não vai assumir o comando do país, isso é positivo também, né? Não vai haver uma militarização. Então, é isso. Sobre informações sobre ele, ele é o Prêmio Nobel da Paz de 2006. Não é o Prêmio Nobel de Economia, apesar de ele ser, então, um economista e ter essa tese, que é uma tese muito importante, né? É isso sobre o Yunus. É isso. Vamos acompanhar esse empossamento que acontece na noite desta quinta-feira, né? Para também acompanhar o prosseguir, os próximos capítulos ali, em relação ao que acontece em Bangladesh e a estabilidade no país. Vamos em frente? A gente fala agora sobre a Europa. Olha só, a Turquia se uniu oficialmente à África do Sul na denúncia de genocídio contra Israel no tribunal de Haia, professor. Olha, eu estou, assim, impactado cada dia mais com esse recepta aí, Erdogan, né? É como se diz, ele era aquele pêndulo, né? Que vai, tem hora que ele está contra nós. Agora, o lado que ele ficou a favor de nós parou aqui e não voltou, hein? É uma surpresa. Outro dia, nós noticiamos aqui, ele ameaçou invadir Israel. Como? Não sei, porque ele não faz fronteira. Então, aí seria só ataque aéreo e marítimo, né? Mas ele é uma surpresa, grata surpresa. Ele é membro da OTAN. Essas imagens são impressionantes. Eu recebi ontem, 80% dos prédios de Gaza estão totalmente destruídos e 20% parcialmente danificados. Então, não tem, não há mais como recuperar, é impressionante ali, não tem mais salvação, né? E eu vi um outro vídeo também, que essas pessoas que não têm mais onde morar moram em barracas de lona. Aí eu vi uma simulação, que são as mulheres pilotos de caças, elas se preparando e tal. Aí corta a cena delas se preparando, mostrando crianças brincando nos acampamentos. Aí volta para elas entrando nos aviões, aí volta para as crianças lá brincando no acampamento. Aí a hora que volta, elas lançando as bombas, aí volta para as crianças. E as bombas caem. E depois que explodem aquelas crianças morrendo, volta para elas dançando, assim, alegremente comemorando as bombas caindo nos acampamentos. Então, como elas não têm mais casa para bombardear e destruir, agora eles estão destruindo as barracas montadas pelas Nações Unidas. Então, o Erdogan, é claro que eu já consultei vários amigos meus, por que ele está fazendo isso? Porque ele não é ideologicamente, ele é homem de direita. Eles dizem que ele faz esse tipo de movimento porque é eleitoral, é um cálculo eleitoral. Ele foi reeleito agora, apertado, e ele não pode perder a sua base, porque esse genocídio está, assim, afetando. As pessoas estão indignadas demais, isso está afetando a eleição nos Estados Unidos. Provavelmente eles vão pautar esse assunto na Convenção Democrata, eles vão fazer uma flexão. Então, por isso que ele está tendo que ter esse posicionamento, porque a opinião pública está mexendo demais com essa opinião. Então, ele tem assumido esse posicionamento mais firme. Ele tem negócio, a Turquia tem negócios, muitos negócios. Isso ele não cortou as relações econômicas, as exportações para Israel, ele reconhece Israel. Os países árabes são apenas cinco que reconhecem, dos 20, né? Mas a Turquia reconhece há muitos anos, nunca teve esse tipo de problema. A Turquia é membro da OTAN, é o único país dos 47 países islâmicos que é membro da Aliança Atlântica. Mas esse posicionamento é muito importante. Esse tribunal de Haia, que nós estamos aqui nos referindo, lembrando que Haia tem dois tribunais. Um é aquele tribunal penal, que é um tribunal que existe por um acordo, que só são os 120 países que assinam. O outro é o tribunal da ONU, esse que é a Corte de Justiça. É esse que faz parte da estrutura da ONU, é esse que está julgando a ação que a África do Sul impetrou, que desde 26 de fevereiro a Corte tem que tomar um posicionamento e não tomou ainda. Já tem três ou quatro países que entraram junto com a África do Sul e a Corte não se posiciona. É muito estranho. Agora, a Turquia, então, o que é entrar no processo? Eu acho que chama a micoscure. Você pode peticionar. O Brasil apoia essa ação, mas não entrou no processo. É diferente. Entrar no processo é você ser solidário, é você poder peticionar, anexar documentos. Então, é muito positivo essa decisão, uma decisão política muito importante que o Erdogan toma. É como se você estivesse pressionando a Corte. Olha, Corte, agora a Turquia também está exigindo no mesmo nível que a África do Sul. Acho que já tem seis países, agora não me recordo quais são, fora a África do Sul. Esse aqui eu acho que é o quinto ou o sexto, fora a África do Sul. Então, reforça o pedido, mas a Corte não está se movendo. E a outra, lembra, o promotor pediu a prisão do Netanyahu, mas lembra, depende de três juízas expedir o mandato de prisão. Faz dois meses ou três, elas não se posicionam. Então, tudo isso é a força do sionismo, é a força de Israel, é a força do Netanyahu. É isso aí, Thalita, não é fácil não. Quando a gente fala a força do sionismo, está aí a realidade se expressando. Infelizmente, pois é. É isso, pessoal. Nessa nossa meia horinha, você fica bem informado sobre os principais destaques no mundo, sempre com a análise aqui do professor Elegene com a gente. Professor, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Um beijo. Tchau. Até amanhã. Espero cada um de vocês por aqui às 10h30 no Geopolítica em Foco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.